Esse processo é muito interessante, ele vai alterando a maneira como você percebe os acontecimentos. Essa madrugada, em tempos atrás, eu olharia e diria assim pra você, ah, eu tive insônia a madrugada inteira, né? E hoje o que ocorreu eu não tive insônia a madrugada inteira. Houve uma percepção de você despertar para despertar. Para um processo de despertar, de você ter a coisa sendo revelada com mais clareza. O passar da sua existência em revisão. Até na hora eu senti assim, puxa, parece muito aquela cena do filme Lucy, em que ela se vê ali sentada, ela senta por própria vontade ali, né? E começa a rever todo o passado dela e todo o passado humano. Sai da visão de ver só o pessoal e consegue ver do transpessoal, você ver toda a estrutura humana. E foi o que ocorreu essa madrugada. Eu realmente vim a dormir, era quase, acho, na volta de umas seis horas da manhã. Aquela coisa foi olhando, vendo tudo. E percebendo que a estrutura pessoal, interpessoal, transpessoal, da espécie humana, o processo de adulteração, a gente até criou um nome. O ser humano criou um nome para ficar mais chique. Dizer assim, olha, você é um ser egoísta, do que falar assim, olha, você é um ser medroso, tudo que você faz, você faz porque é por medo. Você é inveja por causa do medo, você é mesquinho por causa do medo, é medo, né? O ser humano colocou a palavra egoísmo. Ah, mas que é bem pesada, né? Ela tem um peso bem grande. É, mas ela disfarça o medo. Ela não deixa tão claro assim, é medo. A natureza exata que fez todo esse processo de separação da espécie humana e que limitou a nossa vida e que ainda limita a nossa vida é o medo. O medo que é resultante da carga de pensamento, que é resultante de todo o acúmulo pessoal e transpessoal, transgeracional. É o medo, né? Então eu fui olhando assim, fui passando assim a minha vida e vendo o quanto que em todas as situações o medo limitou de você viver aquelas situações em sua totalidade, em sua intensidade. E esse medo, como que era medo que você sentia, o medo nunca deixou você sentir outra coisa além do medo. Então como é que você podia sentir felicidade? Como é que você podia sentir liberdade? Como é que você podia sentir amor? Como é que você podia sentir compaixão? Como você podia sentir real afeto? Se a única coisa que te afetava era o medo. Ele ofusca todas as coisas. Era interessante que eu via em mim, via todas as situações e conseguia ver as pessoas que estavam naquelas situações e conseguia ver também o medo que motivava essas pessoas nessas situações. Aí fui aprofundando, fui aprofundando e falei, meu, sempre foi isso, sempre foi o medo. E aí você começa a olhar com mais profundidade as situações que se apresentam hoje, tanto com você e vendo como que funciona a maioria das pessoas em volta de você. Todas elas funcionam pelo medo. Todas elas se relacionam pelo medo. Todas elas se agrupam pelo medo. E esse medo faz elas não pensarem, não observarem. Porque se elas pensassem e observassem, elas perceberiam a superficialidade de tudo no que elas estão envolvidas. E como elas sentem e agem superficialmente também, por causa do medo. Eu fui olhando as relações humanas, elas vão se formando muito mais por uma aproximação da fuga do medo. Então, com você eu me sinto mais seguro. Tem até aquela música, você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança, senão você dança. Não sei, as relações elas não são realmente motivadas pelo amor, pela real afetação, mas sim pela afetação do medo. E a busca de você conseguir diluir esse medo, se soltar, se descontrair, porque você fica o tempo todo vivendo em estado de contração. E essa contração faz ainda você ter medo que as pessoas percebam que você está contraído, que você não está descontraído. Mas as pessoas sabem que elas vivem essa descontraída, que elas estão contraídas, por isso vamos tomar alguma coisa para descontrair, para relaxar, vamos fazer um happy hour, uma hora feliz, porque o resto do dia eu não estou feliz, eu estou contraído, eu estou sob a ação do medo. Então eu fui olhando tudo isso e vendo assim, pô, é dois seres humanos medrosos, que vivem dentro do lar de outros seres humanos medrosos, cujo lar for formado dentro de um bairro, de um estado, de um país medroso também. Aí cada um vai tentando criar uma outra ambientação onde ele possa se sentir seguro dentro daquela ambientação, com menos medo. Então eu vou construir meu lar ali, aí no meu lar eu vou me sentir com menos medo, mais protegido da sociedade. Mas mesmo dentro do meu lar eu não me sinto seguro, então eu começo a levantar cerca de segurança, condomínio, pagar, porque o medo ainda está imperando. E aí dentro da relação é a mesma coisa, eu tenho medo de que eu perca você, eu tenho medo de que você me controle, eu tenho medo de que você coloque as mesmas expressões que eu tinha no lar de origem, e aí nós começamos a ter briga por causa do medo. Porque eu tenho que me sentir seguro com você. Então aí nós dois, dois seres humanos imaturos, vamos partir de nós dois. Nós somos dois seres humanos imaturos. O que é um ser humano imaturo? É um ser que ainda não sabe como transcender o medo, não ser afetado pelo medo, não brigar com o medo, não resistir com o medo. Nós somos dois seres humanos imaturos. Aí nós começamos a se relacionar e vamos ter um filho. Eu sou imaturo, você é imatura. Toda a constituição do cérebro dessa criança está sendo formada dentro de você, em cima da sua estrutura imatura. Ele está recebendo toda a alimentação em cima da sua estrutura imatura. Que é medo. Que é medo. Então essa criança está sendo gerada no medo. Em momentos que não tem o medo, tem um emocionalismo, tem um sentimentalismo, mas não é amor. É o medo que te leva para isso, para essas sensações. É medo. Mas aí nós confundimos isso como sendo amor. Porque nós ouvimos que isso é amor. Mas não é amor. É a continuidade da pessoalidade. Essa criança, ela está absorvendo toda a ambientação, ela está recebendo toda a carga de medo dos ambientes, ela recebe a carga de medo dos avós, ela recebe a carga de medo dos bisavós, ela recebe a carga de medo dos irmãos, dos tios, das tias, dos amigos, dos pais, dos ambientes que os pais frequentam. Ela recebe toda essa carga através da bioquímica que está sendo gerada dentro do útero ali. Do social, né? O social vai passando tudo. Que está passando tudo para a criança. Então tá. Aí nasce uma criança, que vai começar a receber toda a carga de medo que vem por meio de condicionamento da cultura onde ela entrou. E aí, onde tem medo, não tem inteligência. Então você tem uma estrutura familiar que não é inteligente, você tem um ambiente social que não é inteligente, por isso é motivado pelo medo, cria um monte de condicionamento para dar segurança e joga esses condicionamentos em cima da criança para ajustar essa criança e vai minando essa criança, vai limitando essa criança e vai impedindo o desenvolvimento da inteligência dela. Como ela não desenvolve a inteligência e o que ela desenvolve é o cultivo do medo, do mesmo tipo de medo que ela recebeu dos pais, que está todo mundo vibrando, por não desenvolver essa inteligência, ela vai aceitando todas as manias sociais, todas as manias comportamentais daquele espaço-tempo. Quem estava vivendo na época do Woodstock, por não ter uma inteligência ali também desenvolvida, ele recebeu aquela carga de que tem que usar a droga, o sexo livre, o paz e amor, aquele tipo de roupa, aquele tipo de óculos, aquele tipo de cabelo, aquele tipo de pulseirinha. Ele recebe e incorpora toda aquela mania. Ele recebe o pacote musical, o tipo de música, ah, é o rock progressivo, ah, é isso. Ele recebe, porque ele não tem inteligência desenvolvida para questionar e para observar e o medo impera, o medo inclusive de não fazer parte. Ele recebe e ele vai imitando toda essa cultura. Ele recebe toda a programação sem questionamento nenhum. Ele absorve, absorve, defende e passa para frente. Esse era o lado rebelde, mas tinha o outro lado, o lado da... Esse era o lado... Tinha o outro lado que também... Não tem inteligência. Não tem inteligência nenhuma. Ele recebe toda a programação. Ele recebe todo o modismo cultural. Ele absorve todo esse modismo cultural sem a menor reflexão. Ele dá a vida por esse motivo cultural, por essas manias, por essas tendências culturais, por essas programações culturais, porque ele tem medo de ficar sozinho. É, cada um vai procurar a sua tribo. Certo? E observar... E observar... Então, ele vai procurar uma tribo porque ele quer segurança. Por medo. É. Por medo ele precisa fazer parte de uma tribo. É. Por medo ele se isola. Sim. Por medo ele começa a se ajustar ao modelo daquela tribo. A vestimenta daquela tribo. A linguagem daquela tribo. A alimentação daquela tribo. Quando cansar vai para outra coisa. O modo sexual daquela tribo. Os gostos daquela tribo. Quando aquela tribo não der mais segurança para ele, ele migra para outra tribo. E aí muda todo o comportamento. Então, você vê que toda a base da coisa é o medo. Então, por causa do medo, ele não consegue nem questionar esses valores, essas manias, essas tendências culturais que são jogadas para ele como forma de programação. Então, ele absorve, por exemplo, toda a programação de uma TV não inteligente. Ele recebe toda a programação de um monte de sistema de crença não inteligente e tudo montado pelo medo e que propagam medo e que se mantém em cima do medo. Se não há uma capacidade de observar e entender esse medo, observar esse medo sem nenhuma reação, sem nenhuma escolha, sem nenhuma resistência, você não é dissolvido esse medo. E o que acontece? Os medos estão vindo só para você compreender eles, transcender eles e ficar cada vez mais livre. Cada vez mais livre. Cada vez mais sem a necessidade de ter que se identificar com algo, com um grupo, com uma espécie. Pelo contrário, o desidentificar é que vai libertar. Então, esse medo ele tem que subir e ser observado e dissolvido na chama da uma observação sem resistência, sem escolha e sem reação emotiva. Sem justificar, porque a reação emotiva é a defesa e continuidade desse medo. É porque eu vejo que essas reações emotivas estão muito junto com a justificação, com a negação. Você fala uma coisa, já vem aquela reação, não, não, mas eu, não, não. Que é o medo. Que é o medo. Que é o medo de ser aquilo. Mas o medo é o que é essa estrutura. E como que uma estrutura baseada no medo foi nomeado, foi dado o nome, egoísmo, orgulho, vaidade, babo, foi dado todos esses nomes. Mas o medo está embutido em cada uma delas. O medo é a raiz delas. Por isso que eu sempre brinco que está todo mundo de mão dada. É uma ciranda que eles dão de mão dada e uma coisa está na outra, está tudo interligado. Essas emoções, essas sensações, essas coisas neuróticas que tem. E como que uma estrutura assim pode transcender ela mesmo e sentir amor, alegria, felicidade, paz, liberdade, como? Não tem como. E ela quer saber como. O que eu vejo é que o medo como pensamento ele setorizou, ele classificou, ele dividiu, ele nomeou de várias formas para que não tivesse a percepção da natureza exata na totalidade. Que é o medo. Que é ele. ele está embutido a tudo. Então ele foi dando um monte de tipo de nome. Corrupção, ciúme, codependência, inveja, ambição, mas que na realidade a essência de tudo isso é medo. Por que eu sou egoísta? Porque eu quero tudo para mim. Então eu vou brigar com todas essas coisas, mas eu não vou olhar o medo. É. O medo está embutido atrás de tudo. Eu não vou olhar o medo. E o ser humano vai brigando, vai criticando todas essas coisas, mas ele não olha em si mesmo a natureza exata do medo nele. É mesmo porque é difícil até as pessoas identificarem essas outras coisas, porque tem a negação, a justificativa. Não, mas eu faço isso por isso. Não é que eu sou egoísta. Quanto eu já ouvi isso? Não, mas é porque... Não, mas eu não sou isso. Mas essa negação é medo. Então, é medo. Essa justificativa é medo. Então, como é que vai? É o medo de ver o que é. Não, eu nunca vou fazer isso. Não, eu não sou assim. Não, eu não. É medo. Ela se justifica e nega porque ela tem medo de sentir aquilo, de saber que ela é aquilo. Porque o momento que a gente está olhando a coisa ali, como ela é mesmo, sem fugir dela, sem querer ficar... Não é brincadeira isso aí, não. Então, e essas coisas, essas justificativas, essas negações é muito comum e é muito sutil, né? Elas vêm assim, às vezes você está achando que está vendo e não está vendo. Tem muita coisa por trás porque você não está vendo medo. A justificação é sutil, mas o medo é agressivo. É agressivo. E por ser agressivo, ele agride você e agride o outro. Até me ocorreu da gente... Eu acho que o nome do filme é 2000 e... 2001, Odisseia no Espaço. Acho que é esse daí. Não sei se é esse o nome do filme. Mas é considerado um dos primeiros filmes, inclusive, de ficção científica, dos melhores filmes de ficção científica. É aquele em que começa com um macaco com um pedaço de osso agredindo outro macaco. Eu não lembro o nome desse filme aí, mas é um filme que eu quero achar para assistir novamente. Porque, assim, aonde é que começou essa estrutura medrosa na cultura e que veio perpetuando de geração em geração o medo, que é dessa natureza animal nossa, não compreendida e não transcendida. Então, ver isso foi muito esclarecedor, sabe? Eu não tinha nem vontade de querer dormir mesmo. Não, deixa ver mais, deixa ver mais. Sabe, estou passando assim poucos minutinhos, um pouquinho só do que foi visto com tanta clareza de você ver como realmente, por causa do medo, você aceita todas as macaquices sociais. É. Todos os modismos sociais. e veja, o que eu vi também de interessante, você vivencia essas macaquices e esses modismos sociais na superficialidade da maioria desses modismos, porque você nem sabe a natureza exata do que é que criou esse modismo. E muitas vezes a simbologia desse modismo. é o fundamento. Então você vive aquilo na superficialidade da coisa. Você não entende qual que é o simbolismo real, por que que fizeram aquela, por que que criou isso aquela tradição, por que que criou aquela celebração, o que que está celebrando? Na realidade você nem celebra aquilo, você vai lá e come, bebe, mas a essência da coisa você não vive. sabe onde eu percebi isso? No chá de bebê. Olha, o chá de bebê é pra você, você vai celebrar aquela criança que está vindo, certo? Mas eu parei ali e fiquei assim, quantos realmente pararam um minuto sequer pra olhar pra aquela barriga e ir além da barriga e perceber o ser por trás da barriga? Entendeu o meu olhar onde foi? Foi assim, nós vamos pra uma cultura, estou dando isso como um exemplo, tem um simbolismo nisso, quem montou isso pela primeira vez tem um simbolismo e que perde esse simbolismo e você não olha a realidade que está apontando esse simbolismo, você não alcança o símbolo, você não transcende o símbolo, por causa do que? Porque você está vivendo sem inteligência, sem capacidade de observar, sem a capacidade de fazer a leitura dos símbolos e transcender os símbolos, por quê? Porque o medo está ofuscando a capacidade de perceber isso, por medo você se sente inadequado, então você entra dentro de uma ambientação de uma celebração, você está inadequado, como é que você consegue viver essa celebração em sua essência, em sua totalidade? e você não consegue por causa do medo que está ali super disfarçado, inclusive com toda a vestimenta do modismo cultural para disfarçar que você é um ser que tem medo, então você está ajustado na roupa, no carro, na profissão, na condição financeira, nas agremiações, nos usos e costumes e disfarça essa estrutura medrosa que vai perpetuando que copia, né? Certo? E que vai empurrando para as futuras gerações aquilo que ele gosta, aquilo que ele aceita, aquilo que ele tem por realidade existencial, que também não foi questionado, foi incorporado em sua grande maioria, alguém em um determinado momento teve aquela ideia, provavelmente com essa visão de que era para celebrar uma vida, um exemplo disso aí que você falou, só que daí com o passar do tempo as pessoas vão copiando e se torna um evento social, e vão adulterando, se tornou evento social, já não tem aquele espírito da criação, não tem originalidade, então fica dentro daquilo que a gente falava ontem, o nosso sistema, a nossa sociedade é feita de escolas que te preparam com técnicas, disciplinas, métodos, então fica aquele bando de macaquinho repetindo a mesma coisa, tanto que nós estamos num momento que olha o tanto de desemprego, porque as pessoas se especializaram, se formaram dentro de um método, de uma técnica, de uma disciplina ali, que quem for mais ali mais ambicioso, que tiver um intelecto melhor vai se destacar, a maioria vai ficar repetindo ali, vai fazendo, mas como que vai ter, não tem propriedade, não tem originalidade nas coisas, e assim é tudo dentro da sociedade, por quê? Porque as pessoas querem segurança, o medo exige segurança, exige autopreservação, então, mecanização, mecanização, então fica uma coisa mecânica, sistêmica, fica aquela coisa igual, não tem diferença, não tem, então aquele que tiver um insight, que tiver, provavelmente vai se destacar em alguma coisa, mas a maioria fica mesmo aquele, que nem ali, o gado indo para o abate, você vê, as pessoas não tem energia, nada, não tem, por quê? Porque o sistema é cruel, por quê? Porque alguém que criou o sistema tinha medo, e até aquele que está no poder, ele tem medo de perder o poder. Sim, e ele cria um modo que é para que você não enxergue esse medo. Exatamente. Ele cria programações para distrair, não para esclarecer. Não, é, e aí fica. Ele cria programações para condicionar mais medos ainda, não para que tenha um esclarecimento desse medo que nos limita, que nos separa, que cria toda forma de divisão, de confusão, de caos, de conflito. e a maioria daí nem tem tempo de ir percebendo que o ser humano se perdeu do caminho dele, ele se desviou da essência, ele foi atrás, por quê? Porque o próprio sistema exige isso. Como que uma pessoa que trabalha ali, às vezes, 12 horas por dia ou até mais, sei lá, ali, ou fisicamente, ou mexendo com a cabeça, chega em casa, ela está morta, ela não vai ter tempo de questionar nada, ela não vai questionar o significado da vida, ela não vai se interiorizar. Ela poderia até ter tempo, mas como que sem energia, com a máquina cansada, ela vai ter clareza de percepção? é isso que eu estou falando, ela chega morta, ela vai, o tempo que resta para ela, ela quer descansar, ela vai relaxar, para esquecer o dia dela, ela vai, tem, para isso, o happy hour, quem não vai no barzinho, na própria casa, chega, toma um, um aperitivo, uma coisa, vai comer para caramba, vai, vai transar, vai isso, enfim, aí vai para todo, então, fica difícil, por quê? Porque eu vejo que é um, é um mecanismo mesmo, que absorve a pessoa, de uma forma ali, que ela não, vai, vai continuar na diorritmia dela, sim, então talvez, se ela tiver uma crise muito grande, muito forte, ela acorde para aquilo, desperta e fala, peraí, tem alguma coisa errada, não é possível que seja assim, que eu vou ter que viver o resto da minha vida assim, com medo, com medo, com medo, com medo, com medo, e carregando toda a estrutura do passado, é, o fardo está junto, ele perde o todo, então aí vem, toda a leitura que você faz, tudo que você vê, é baseado no medo, no medo do, na memória, a memória é medo, o passado é medo, não tem como, você vê algo diferente, transcender aquilo, como? Não tem como. Aí, uma outra coisa que eu queria colocar, que também me veio, isso foi muito, foi muito gratificante, essa percepção, a gente tem conversado muito, sobre essa coisa, de que a única coisa, que pode nos libertar, dessa estrutura, psicológica, nevrálgica, de medo, é uma percepção, integrativa, amorosa, e libertária, então a mente cria, a ideia, dessa percepção libertária, como um momento no tempo, exatamente, quando eu tiver, é, então ela cria, essa percepção, ela cria a ideia, dessa percepção, como, uma experiência, localizada, num determinado tempo, então quando tiver isso, está liberto, quando na realidade, essa percepção libertária, ela está ocorrendo, a todo momento, claro, a todo momento, quando você se apercebeu do medo, e não está mais lutando, com esse medo, mas sim deixando ele subir, e observar toda a manifestação de medo, sem fazer nada, sem ter nenhuma reação, quer ver, a reação é dar continuidade, a ação do passado, e ir lá no fardo, no pacote, e pegar uma informação, quando você percebeu, que qualquer tipo, de reação ao medo, só retroalimenta o medo, você já começou, a ter a percepção libertária, do medo, sem dúvida, porque não é, se libertar, de situações, o que precisa, é libertar, do medo, que infecta, todas as situações, porque as situações externas, vão continuar, elas vão estar sempre aí, você, você, cai na ilusão, que se eu mudar, essa situação, eu me liberto, desse conflito, mas aí, eu tenho medo, de criar uma outra situação, que vai repetir o conflito, porque eu não aprendi, a lidar com medo, exatamente, eu não aprendi, a dissolver, a estrutura do medo, então, a percepção, de que a percepção libertária, não é o momento no tempo, o que não impede, que a qualquer momento, você tenha um ápice, de percepção, que talvez, te dê a totalidade, da percepção, que você possa, em vez de ver em partes, como a gente está vendo, você possa ter uma percepção, face a face da coisa, em sua totalidade, mas ter, ter visto isso, que a percepção libertária, ela é a todo momento, se você está, atento, com extrema vigilância, que essa extrema vigilância, não é nada de extremismo, não é nada forçado, não é a palavra extremo, extremo com peso psicológico, extremo, eu digo no sentido, de totalidade, se você estiver, com extrema vigilância, essa extrema vigilância, está te libertando, do que é falso, sim, ele está te dando, a percepção do falso, de momento a momento, em todas as atividades, então ele está, te libertando do falso, e ou está te libertando do falso, ele está te libertando, das fragmentações, e da produção, de novas fragmentações, eu tenho percebido isso, aqui, com muita intensidade, está vindo muito, tem vindo isso muito forte, se eu estou atento agora, mas quando eu falo, eu estou atento, não é que eu tenho que sentar, eu falo, não, agora eu tenho que ficar atenta, isso é esforço, isso aí é tempo, isso é cálculo, é cálculo, é manipulação, sim, você é auto interesse, não, assim, eu estou, quando eu percebo que eu estou desatenta, eu já fico atenta, tá, beleza, e aí vai, e é uma coisa que vem, com esse processo, ela vem, e você não percebe, mas ela está se instalando, essa observação, essa compreensão das coisas, e aí a coisa vem, quando você vê um belo dia, ela está ali, o jeito que a gente comunica, às vezes dá aquela, mas é isso, ela vem e se instala sem a gente perceber, de acordo com todo esse processo que a gente tem feito, com essa dedicação, com essa prontificação, com essa busca, entre aspas, e aí chega um ponto que assim, você não, a ansiedade, até a ansiedade vai diminuindo, quando ela vem, você já percebe, e o perceber ela, ela vai embora, não tem aquela força, eu não posso sentir ansiedade, eu não posso sentir medo, eu não posso, não, você sente, e fica com aquilo, porque a vida inteira, a gente fugiu de tudo isso, quando você, a mau sofrimento, é, eu lembro que antes, eu senti isso desde criança, eu sentia, o que eu sinto hoje, essa coisa aí, que está, essa incompletude, eu sempre senti, só que aí, e eu não me conforme, eu achava que o problema, era eu, que eu era meio, destrambelhada, meio louca, aquela coisa, então, eu ia sempre fazer alguma coisa, e apareciam muitas coisas, para você fazer, se distrair, ia fugir, e nunca entrava em contato, com aquilo realmente, sim, você não pode entrar em contato, com algo que você não amar, é, a partir do momento, que você tem a informação, né, o conhecimento, de que peraí, é isso, é, é, reforçando, que a gente tem que conhecer, essa estrutura, tem que saber, como ela funciona, né, o autoconhecimento, é fundamental, começa pelo egoconhecimento, né, é básico, fundamental, né, se você não, não saber como funciona a estrutura, você não vai adiante, e tudo isso vai, vai indo, aí, essa observação vai vindo, vai se instalando, né, esse olhar, essa atenção, atenção passiva, esse estado de vigilância, sem esforço, sem, um estado meditativo, a coisa vai acontecendo, e vai, e vai, né, então, é, é, você vai olhando, pra isso, e a mente que é complexa, ela quer, ó, mas olhar, só olhar, ah não, isso aí não funciona, né, tem que ter disciplina, tem que ter técnica, métodos, como que, né, não, isso aí só não, não resolve. Quem ouviu esse áudio, tem uns que eu sei que, já várias vezes já recebi esse retorno, quando eu falei aqui, sobre essa questão de você amar o sofrimento, eles, é, eu não tô querendo dizer, cultuar, não, não, o sofrimento, como algumas religiões tem feito, como alguns sistemas de crença tem feito, não é isso, não, é, no sentido de você amar, de você, eu quero sentar com ele, e conhecer ele, e compreender ele, é, não julgar, né, é, compreender, não negar, entender qual que é a linguagem dele, entender o que que ele tá, porque se eu não tiver uma compreensão dele, ele vai continuar batendo aqui, aí eu vou tá cultuando ele, eu vou tá cultuando, eu vou tá plantando cada vez mais ele, você vai dar uma piedade, eu vou tá plantando cada vez mais ele, e não é essa a ideia, é, quando eu digo essa coisa de você, de você amar o sofrimento, é entender, que ele tá aqui, por algum motivo, pra mim compreender algo, que tá produzindo ele, e que tá me roubando, a possibilidade de viver sem medo, então, quando eu digo essa questão de amar o sofrimento, é de você pegar e ficar com ele, não verbalizar ele, não fugir dele, não narcotizar ele, não fazer absolutamente nada, não reagir a ele, não fazer nada, porque o pensamento, ele quer acabar com o sofrimento, ele não quer compreender a linguagem dele, o que que ele tá trazendo pra te esclarecer, e te tornar um ser humano livre, então, é isso que tá sendo percebido, perder o medo, inclusive, de ficar com esse sofrimento, porque, ao perder esse medo, eu já desmontei mais um, um medo, o medo já tá sendo desmontado, certo? e aí se compreender esse sofrimento, a carga de medo, que tá produzindo esse sofrimento, também vai ser diluído, sim, e se diluir esse medo, dilui o sofrimento também, e aí você sabe o que é liberdade, e talvez o que é felicidade, e talvez o que é essa palavra amor, é, porque eu vejo que o medo, cada vez que ele se apresenta pra gente, ele tá dando uma oportunidade, da gente ver aquilo lá, e se desfazer disso, exatamente, de se libertar, então, quando eu consigo ficar com aquilo, pode ver, quando você tem, você pode ter aquela dor, aquela coisa e tal, a hora que você consegue passar por aquilo, sem fugir pra nada, ali ficando com aquilo, você tem um esclarecimento maior, vem uma clareza, vem uma percepção mesmo, é interessante você pegar a palavra, esclarecimento, tá? Tornar claro pra sua mente o que você é, exatamente, esclarecimento, e ela vai compreender, tendo uma compreensão, a gente vai ter uma compreensão da coisa, tem uma clareza mental, da natureza exata que você é, tem uma compreensão, É, quando vocês querem fazer, semble transferir mesmo, sempre foi uma implante com exercícios que? está se torno Obrigado.